Febre? Mas vou te falar, já fiz muitos exames de Covid já, cara. Porque eu, tipo assim, quando eu tava fazendo a novela, lá na Globo lá, Amor de Mãe, tipo, toda vez pra entrar no Projac, os caras botavam o cotonetezinho assim, ó. Então, mano, conta aí essa experiência aí, mano. Conta pra nós, é de verdade. Quando eu vi você, eu falei, cara, que doideiro, uma novela, pá. Pô, mano, foi, tipo assim, é... A Maria, Maria, pôs a acústica. Tem? Viverá, viverá, meu filho da... Então, ela já tava dentro do elenco, tá ligado? Já tava lá. E ela falou assim, cara, surgiu um teste aqui pra fazer. E eu indiquei você. Falei, hã? Do nada? É, você quer? Eu falei, ah, já é. Aí veio a Marcela também, que é uma das produtoras lá, me mandou o texto. E eu falou assim, sai aí, vem aqui, tá o dia. Como que era? O que que era o texto? O que que você tinha que fazer, mano? Então, eu tinha que, porque no, no, no... Na novela, meu personagem era um traficante, Farola, tá ligado? É o nome. Farola. O pessoal não põe uns nomes bons, né? Caralho. Bom, vamos botar um traficante fora, qual que é o nome dele? Farola. Puta que bom. Pô, podia deixar eu escolher o nome, né, não? Exato, mano. Vamos botar algum nome como, Rebelde Logo, filho. Como que é o seu nome? Tem várias aqui, não, mas deixa esse bagulho pra lá. Não, tudo bem, melhor. Mas, porra, se eu sou um policial, não que eu queira ser, mas se eu sou um policial, vamos lá, Igor, hoje é a operação pra prender o mano Farola. Fala, não precisa aprender. Precisa aprender esse cara. Fal o quê, Farola? Farola, não, não, não. Precisa aprender. Não, deixa o barulho. Pô, Farola era tranquilo lá na novela. Sabe que eu sou a única coisa que eu sou puto na novela? Caralho, que eu não beijei ninguém na novela, meu. Beijou ninguém, velho? Beijei ninguém. Quem você queria ter beijado daquela novela? Várias pessoas. Não, mas antes de você contar quem você queria, você pegou o negócio como que era o texto, era tipo... Então, eu não lembro, mano, mas eu lembro que eu tinha que dar algum papo de, tipo assim, de bandido mesmo e tal, de revoltado. Ah, eu passei, mano. Ah, eu passei. Ah, eu ganhei o papel do Farola e tal. Aí, peguei o meu crachazinho. Caralho, que foda, mano. Você ficou quanto tempo gravando? Mano, vou te falar. Devido a essa pandemia, acho que foi quase... Não sei se foi um ano. Sei lá, mano. Foram meses maneiros aí, mano. Porque, tipo assim, nós gravamos uma temporada, quando tava tudo normal. Parou a pandemia, aí paramos de gravar, tá ligado? Aí, quando voltou assim, mais ou menos, voltamos a gravar o final da novela. Voltamos pra gravar o final da novela. Aí, tipo, a Manuela Dias, beijo, tá ligado? E escreveu, reescreveu tudo baseado nos dias de hoje, do Corona e tal. Ah, que louco. Entendeu? Mas foi uma experiência muito boa pra mim, mano. Muito forte. Você é louco. Se eu recebo... Globo, velho. Globo. Sim, outro patamar, né, pai? Eu fiquei muito feliz, mano, de fazer esse personagem lá, tá ligado? É... Mó orgulho, mano. Tá pueto. Mas, lógico. Caralho, mano. Eu acho isso muito louco. Você, das poucas pessoas que a gente vê muita cena lá na gringa, dos rapper, trapper, os caras tão direto fazendo séries, cinema, algumas coisas assim aqui no Brasil. Aqui não tem tanto, né? É, eu queria muito ver isso, mano. Esses caras na TV. Aqui, eu acho que o mais consolidadão desse segmento que foi atual é o Sr. Jorge, né, mano? O Sr. Jorge é bala de massa. Tu viu, Irmandade? Lógico que eu vi. Ele amassou, né? Lógico que eu vi. Puta, até hoje eu não vi essa parada. Assiste, por favor. É muito bom, mano. Todo mundo fala que é do caralho. Vê, viado, é bom. Todo mundo fala que é demais. Mas foi uma experiência muito boa pra mim, mano. E se eu tivesse outra oportunidade, com certeza eu iria com tudo, tá ligado? Fiz amizades muito boas lá. E é trabalhoso, né? É. Não, é tipo, é trabalhoso. Tipo, tem que ficar decorando texto, tá ligado? Mas é aquilo, mano. É só focar que tu consegue. Na hora do sétimo da gravação, dá um pouquinho de friozinho na barriga, né? Porque, tipo assim, não é minha praia, não é um palco ali. Tá ligado? E no total ali a galera falou que você manda bem pra caralho, que bagulhada dá. Até então, me elogiaram bastante, né, mano? Curtiram. Que foda. Segue essa porra, mano. Tem tudo... É, só mandar mais oportunidade pro pai, filho. Entendeu? Trocar esse nome, né? Trocar o nome? Farola? Farola não tem como. Farola. Parece foi trollagem, mano. Farola. Pô, mas aí, tu deu respeito. Na novela, meu personagem era maneiro, tá? Não, o personagem eu não tenho dúvida. Você deu um pau em alguém? Ih, eu troquei tiro, rapaz. Ah, então assim... Me respeita. Ah, sim. Troquei tiro pela minha favela. Como que você falava? Era o mesmo jeito que você fala ou você tinha um jeito diferente de falar a novela? Igual eu tô falando aqui, tá ligado? Mas não era meio agressivo, meio... Mais um pouquinho agressivo, entendeu? Mas o meu personagem, tipo assim, a história dele era, tipo assim, do crime, tá ligado? Aí, né, ele virava música, ele saía da boca. Frisou? Saía da boca ele, mano. Entendi. Deu a volta pro cima. No final da novela... Aí, quando ele saiu da boca, que ele começou a fazer show, veio a pandemia. Tá... Aí, brecou o show. Aí, ele falou, ah, foda-se. Vou traficar, tá, porra? Eu acho que é um sinal mesmo. Eu sou o Farola, porra. Eu tenho que traficar nessa merda, vai se foder. Não, velho, aí o que aconteceu? Aí, o que ele fez? Ele foi vender cesta básica. Caralho, então ele ficou na moral. Ficou na moral, tipo, que ele não... Coitado do Farola, mano. Na hora que ele achou que ele ia virar. Caralho, eu sou MC Farola. Com vocês, MC Farola. Me estrabe do caralho. Cara, eu tava no... Caralho, eu tô na novela, eu sou MC. Pô, até na novela, meu bagulho, pô, surgiu pandemia, bravão, mano. Caralho, bagulho, pandemia, tchute. Mano, no roteiro, você ia ser um MC do caralho. Não, papo reto, mano. Mas ia mesmo, tava previsto pra eu fazer vários shows. Eu e Maria, no caso, a Verena. Puta, mano. Mas eu agradeço muito pela oportunidade de todo mundo lá. É muito legal comigo. As amizades que eu fiz lá, nunca vou esquecer. Frisão, mano. E é isso, mano. Vambora, vamo pra próxima. Tá ligado? Alô, Netflix. Chama... Netflix podia fazer uma série, né? Mano, eu participei da Sintonia. Já viu essa série? Sintonia, da Netflix? Uhum. Então, fiz uma participaçãozinha lá. Todo mundo já viu, cara? Não, às vezes vai que não viu. Aí eu participei lá, fiz uma coisinha lá. Mas eu vi, é muito louco, mano, a produção da Netflix. É uma parada muito grande. Novela deve ser também. Ter gente pra caralho, câmera pra caralho. Uma produção da porra, né? Porra, várias... Mano, tipo assim, lá tu trabalha de verdade, né, mano? E, tipo, lá você não pode atrasar essas paradas. É tudo na isca, parceiro. Fiz o horário certinho. Tem muita gente trabalhando de volta.